O possível surto de dengue que pode acontecer em todo o Nordeste. E por conta disso, algumas ações já estão acontecendo aqui na Paraíba. Mas a gente sabe que você também precisa fazer a sua parte. Bora ver a reportagem. O Brasil registrou mais de um milhão de casos de dengue no ano passado, com 782 mortes. E no período de altas temperaturas e aproximação de chuvas, o cuidado deve ser redobrado. Nesse período, há maior procreação dos mosquitos, mosquito Aedes aegypti, e consequentemente aumenta o número de casos de dengue. O Ministério da Saúde fez um alerta sobre a dengue. É que todos os estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo, poderão apresentar um surto de dengue a partir do mês de março desse ano. O assunto já é muito debatido, mas ainda se faz necessário intensificar a luta contra o mosquito. São atitudes simples que a população precisa adotar. Desde o final do ano passado, que a Secretaria de Saúde vem se preparando para as medidas de prevenção, nesse verão agora de 2020, no início de dezembro, foi feito um chamamento a todos os municípios, a estar mobilizando a sociedade, de modo a estar observando as situações em seus territórios que possam dar condição do mosquito se proliferar. A infectologista fala dos sintomas e alerta que a dengue pode matar. Febre com dor atrás dos olhos, dor retroarbitária, dor de cabeça, dor no corpo, chama mialgia e mancha no corpo, isso aí tem que suspeitar de dengue. A dengue pode levar à morte, então naqueles casos graves pode levar às sequelas também. Existem casos de sangramento, mesmo depois da dengue, chama púrpura, trombocitopênica, as plaquetas caem muito e é um risco de sangramento. Existe risco de manifestações neurológicas, dificuldade de andar, que é a síndrome de Guillain-Barré, que pode ser associada ao vírus. A verdade é que as pessoas não dão a devida importância à dengue. As pessoas desconsideram o fato de que a dengue pode matar. Eu conheço pessoas que perderam entes queridos, filho, criança para a dengue. E eu tenho certeza que você aí de casa não vai ter que querer passar por isso para acreditar que a dengue mata e que você precisa fazer a sua parte. Então, gente, viu uma garrafa virada para cima? Bota ela ao contrário, para não acumular água. Se você tem um imóvel que está fechado, vai lá, fecha a tampa do vaso. Um detalhe tão pequeno, mas que faz a diferença. Chama a prefeitura quando você vê que tem uma situação de risco, um local que está abandonado, um terreno baldio. Faça a sua parte enquanto cidadão para que o problema não venha a acontecer dentro da sua casa. Agora um recado importante, 2020...